Fala pessoal, estamos aqui em, passando a barreira migratória. Descemos do ônibus. Tinha uma barreira migratória na estrada e tivemos que passar escondido por essa barreira. Estamos andando aqui no deserto até passar essa barreira que está lá na estrada. Muito quente, bastante sede, pouca água, mas já que vamos sair na estrada, logo lá à frente, assim que passar a barreira. Não é a primeira vez que estou sendo bala de canhão, estou indo na frente, guiando o grupo. Nessas horas, os que costumam ir à frente correm para trás, porque o risco é maior. Nessa barreira migratória aqui, eles costumam usar aqueles quadriciclos, para poder pegar os imigrantes, que aqui é deserto, muita areia. E tenho visto muita pegada de cavalo também, então aqui não é fácil, mas graças a Deus até agora está tranquilo. O grupo está vendo aí atrás, bem devagar. O deserto total, como podem ver, não tem nada, mato seco, montanha e areia. Estamos próximo de Juárez, estamos caminhando aqui para poder sair lá na frente, lá na estrada. Se assim Deus quiser, vai dar tudo certo. Pessoal tossindo ali, a água está seca, também estou. Um pouquinho de água só, enrolhando o bico. Porque a caminhada aqui é dura, sol quente, se você tomar tudo de uma vez, você fica sem água. Vamos desligar aí. Vou ter que olhar aqui no mapa, se já passamos a barreira migratória. Que está apontando no mapa, a imigração na estrada. Vou ter que dar uma olhada para ver se a gente já passou muito ou pouco. A situação parecida com a situação do Darien lá, quando eu me perdi com os três haitianos. Tinha dois haitianos lá, que eles eram os mais afobados, como falamos no Brasil. Que saia na frente, andando rápido. Mas quando a gente se deu conta que a gente tinha se perdido na floresta, esses dois aí ficaram para trás. E eram os mais desanimados. Então foi bem difícil caminhar com eles. Aqui é parecido. Aqui tem alguns aqui que costumam ir a todo vapor à frente. E são os últimos nesse momento, lá atrás. Para muitos são considerados espertos. Porque são protegidos lá atrás. Mas para mim não, para mim é diferente. Para mim isso aí tem outro nome. E acredito que para muitos também. Mas é isso aí. Vamos caminhando aqui. Até sair novamente lá na estrada. É isso aí, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Qualquer novidade depois eu coloco aí.